Silvia e Marcio moram em cidades diferentes no interior. Silvia, vamos sublinhar, vai à capital uma vez a cada 10 dias. E Marcio vai à capital uma vez a cada 12 dias. A última vez que eles se encontraram na capital foi um sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá em... Nesse momento você vira e fala, meu Deus, Renato, como é que eu faço isso? Família, olha só, o Médio 50 e a técnica R, eles nos mostram que toda a questão que passa, deixa eu sair daqui, toda a questão que passa, essas três ideias, tanto em tanto tempo, num instante eles estão juntos, tá? juntos e termina com uma pergunta. A próxima vez que vai acontecer. Toda a questão, esse é o macetão, toda a questão que passa essa ideia, as três ideias, tá? É uma questão de MMC, família. Então nós estamos diante, vamos ver se a questão passou essas três ideias, ó. Aqui, ó, vamos ver se passou as três ideias. Silvia vai capital uma vez a cada 10 dias. Marcio, uma vez a cada 12 dias. Opa, tanto, tanto tempo. A última vez que eles se encontraram na capital foi um sábado. No instante estão juntos. O próximo encontro, próxima vez que vai acontecer. Opa, passou as três ideias, então o problema de MMC. Cara, anota isso, tira um print da tela, porque isso é muito poderoso. O Vunesp ama, cai direto, e você não vai errar mais a partir de agora, tá? Então vamos lá, ó. Aí você vai calcular o MMC de 10 e 12. MMC de 10 e 12. Ah, eu não lembro como calcula, Renato. Olha pra cá, olha pra cá. Você bota um ao lado do outro. Vamos recordar a tia teteia? Vamos. A gente sabe dessa necessidade, por isso que nós temos o curso de matemática básica dentro do curso do MP São Paulo. Então, ó, pra você recordar tudo isso, quando chegar no que cai na prova de verdade, você detonar, né? Então vamos lá. Divide aqui por dois. Aqui vai dar cinco. Aqui vai dar seis. Agora, ó, vai dividindo só pelos números primos, né? O dois, ele divide o seis, mas não divide o cinco. Então você repete. Cinco e três. Agora, quem? O três. Cinco e um. E pra finalizar o cinco, fica um e um. Show? Agora o que a gente vai fazer? Vai multiplicar o MMC. Cinco vezes três, quinze, trinta, sessenta. Ou seja, isso acontece a cada sessenta dias. Agora eu preciso da atenção das senhoras e dos senhores, né? Das senhoras, senhoritas, dos senhores, né? Olha só. Brincadeiras à parte. Galera, beleza. MMC. Mas não tem essa resposta. Aí você deve estar pensando assim agora. Meu Deus, Renato. O que eu devo fazer? Galera, sabe o que você deve fazer? Olha aqui. Qual foi o dia da semana? Foi num sábado. Aí o que você vai fazer? Escuta o que eu vou falar e anota, que isso é muito importante pra você narrar. Você vai pegar esse sessenta, que é o MMC, e vai dividir por sete. Renato, por que sete? Porque a semana tem sete dias. Então você vai pegar o sessenta e vai dividir por sete. O resto vai mostrar quantos dias na semana você vai para a frente. De novo. Olha pra cá. Vai de rápido. Olha pra cá agora. você vai pegar o MMC, que é sessenta, e vai dividir por sete. Sempre por sete? Sempre. Porque a semana tem sete dias. O resto vai mostrar quantos dias você vai para a frente. Como assim? Vem comigo. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Você vai pegar sessenta e vai dividir por sete. Bora lá? Seis não dá, vai ser sessenta mesmo, né? Aí vai ser oito. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Pra sessenta, resta quatro. Opa! O resto foi quatro, não foi? O resto foi quatro. Então, o resto, o que eu tenho que fazer? Ir quatro dias para a frente. Como assim ir quatro dias para a frente? Olha aqui. Eles se encontraram a última vez em um sábado. Então, eu vou quatro dias para a frente. Domingo, segunda, terça, quarta. Então, a próxima vez que eles vão se encontrar vai ser numa quarta-feira. Marco, vira a vitória na letra B. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, Então, precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.